Olá, eu sou o Mateus do Nascimento do Mercado Garantido. Vamos iniciar aqui uma aula de introdução do Excel avançado. O que é o Excel avançado? Bem, poderíamos dizer que é o mesmo que o Excel básico. A diferença está no enfoque, na necessidade de utilização do software. Quando alguém aprende Excel, percebe que ainda falta alguma coisa, alguma ferramenta para fazer um algo mais. Então surgiu o Excel avançado, que tem as mesmas ferramentas do básico e algo mais. Algumas empresas até criam um Excel intermediário. É apenas uma maneira de dividir o aprendizado. É o enfoque, desculpa. A intenção desse curso é tornar você um experto em Excel. Neste módulo, você aprenderá tudo e não faltará nada? Errado. Não trato aqui de programação VBA, Power BI, DATS e outras funcionalidades inseridas no Excel. Isso deverá ser tratado posteriormente em cursos específicos, por ser extenso e fora do escopo desse curso. Felizmente, a equipe da Microsoft sempre atualiza suas ferramentas. E quando você aprender uma nova função, lá vem inovação. Então é isso aí. Essa é apenas a introdução do curso de Excel avançado. Aguardo você na próxima aula. Até lá.